Olá pessoal! Sejam muito bem-vindos ao canal Cozinhando na Moral. Eu sou a Maria e hoje vou compartilhar com vocês uma receita deliciosa e super fácil de fazer, da Noninho Caseiro. É rápido, prático e com certeza vai ser um sucesso na sua casa. Então, sem mais delongas, vamos direto à receita. Todo mundo pronto para se deliciar? Então vamos à receita! Para começar, vamos colocar no liquidificador 400 gramas de leite em pó. Em seguida, adicionamos 600 mililitros de água em temperatura ambiente. Ligamos o liquidificador e deixamos bater por aproximadamente 2 minutos. Agora, acrescentamos 2 pacotes de suco tangui sabor morango e deixamos bater até engrossar. Exatamente assim. Em seguida, colocamos a mistura em um recipiente com tampa e levamos à geladeira por no mínimo 30 minutos. É extremamente importante que o recipiente fique tampado, caso contrário, nosso da Noninho pode ressecar. Prontinho pessoal! Nosso da Noninho Caseiro está pronto para ser saboreado. Dá só uma olhada nessa textura incrível, simplesmente perfeita. E o sabor está divino! Caso queiram, podem experimentar com sucos de outros sabores que mais agradarem ao paladar de vocês. Essa receita rende um pouco mais de 1 litro de da Noninho, então dá para toda a família se deliciar. E lembre-se, o importante é comer e ser feliz! Se você tiver algum pedido de receita com algum ingrediente específico, basta deixar nos nossos comentários, que teremos prazer em providenciar uma receita rápida e fácil para você. Continuem nos enviando as fotos e vídeos das receitas que vocês fizeram aí na sua casa e nos relatem como foi a experiência de vocês com as nossas receitas, através dos nossos contatos que estão na descrição do nosso canal. E nós publicaremos todas as terças-feiras. Agradecemos a todos pela sua audiência. Não se esqueça de curtir, se inscrever, e ativar o sininho de notificações. Aproveite para deixar nos comentários de qual cidade você está nos assistindo, e o que você achou da nossa receita. Obrigado por nos assistir e até a próxima receita, aqui no canal Cozinhando na Moral. Tchau! Tchau!